Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Gente, no vídeo de hoje eu vim responder uma pergunta que eu já recebi algumas vezes aí no canal, que eu vejo que além de ser uma pergunta, é uma preocupação muito grande que vocês têm. Então vamos lá, roda a vinheta! Gente, diariamente eu leio nos comentários do YouTube e no grupo do canal coisas do tipo meu Deus, eu tenho medo de apresentar em público, eu sou antissocial, sabe? Coisas relacionadas a isso. Bom gente, a primeira coisa que vocês devem saber é que o nosso curso, ele é todo voltado para essa área de socialismo. Então assim, é... isso você vai aprender durante o curso. Não necessariamente você vai chegar hoje, vai fazer uma apresentação e não vai ficar nervoso ou de repente não vai sentir um frio na barriga, porque até eu gente, até eu que falo, 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 falo quando vou apresentar algum trabalho, às vezes eu fico um pouco receosa, tá? Então assim, a questão de você ser tímida, por exemplo, é algo que vai ser trabalhado muito durante todos os anos que você estiver na faculdade, porque tem muito trabalho para apresentar. Vocês me perguntam se tem muito trabalho para apresentar. Tem muito trabalho para apresentar, tá? Geralmente os trabalhos são grupos, trios, duplas. Então assim, você tem que estar constantemente socializando com o pessoal. Mas é assim, conforme o tempo vai passando, você vai pegando amizade com as pessoas, tá? Você vai conhecendo a turma, você vai conhecendo os professores. E uma coisa que eu acho disso, uma importância, é vocês sempre estudarem muito bem o que vocês vão apresentar. Porque assim, a parte da insegurança é você não ter total confiança naquilo que você fez. Então assim, antes de você apresentar o trabalho, estude bem sobre o conteúdo, sabe? Porque quando você chega lá na frente e você domina o conteúdo, isso não demonstra tanto nervosismo. Agora se você, além de tímida, não estudou, não tem domínio sobre o conteúdo, gente, aí realmente fica difícil, porque aí é o momento que todo mundo está te olhando. E aí você pensa, meu Deus, não estudei, meu Deus, não sei, que vergonha, quero me enfiar num buraco. E aí é onde lascou, entendeu? Então é importante vocês terem esse domínio do conteúdo, tá? Outra coisa, sobre ser antissocial. Gente, isso na verdade é algo assim que eu fico um pouco preocupada, sabe? Porque como a nossa área é uma área que exige muita convivência, eu penso que como assim que vocês são antissociais, mas querem fazer educação física. Então assim, não estou criticando. Eu só acho que assim, se vocês têm certeza que é isso que vocês querem, vocês precisam começar a trabalhar isso. Eu sei que é um pouco difícil falar sobre isso, gente, porque eu não quero que vocês me interpretem de forma negativa, sabe? Mas é assim, tentem trabalhar essa questão, sabe? De conhecer as pessoas um pouco, pra que isso não vire um obstáculo na vida de vocês, gente. Porque é muito difícil, sabe? Você ser recuado no seu canto. Isso faz mal pra você, entende? Porque quando vocês começarem a atuar na área, vocês vão começar a entender o que eu estou falando, sabe? Os alunos, eles querem professores proativos, que brinquem, que saibam responder perguntas, assim, que sejam amigos deles, assim, sabe? Então assim, se você tem dificuldade pra se enturmar com alguém ou dificuldade na questão da timidez, tenta começar devagarzinho, mas começa, gente, porque isso assim, ó, é fundamental. É fundamental na área. Você precisa ser uma pessoa proativa, sabe? Você precisa, sabe, se soltar, conversar com os alunos, conversar com os professores, até porque a nossa área exige muito isso da gente. Você ser uma pessoa ativa, alegre, feliz, pra cima, entende? Principalmente se você, tipo, quiser dar aula de dança, dar aula de ginástica. Os professores são, sabe? Tipo, o aluno chegou, bom dia, como é que você tá? Como é que foi seu dia? Dormiu bem? Tomou café bem? Almoçou bem? Como tá a sua vida? Tipo assim, vamos dançar, galera. Bate palma, dá um grito, sabe? Então, assim, a área exige muito isso da gente. Então, assim, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte. Nesses quatro ou três anos que vocês forem fazer faculdade, tentem sair um pouco da caixa, sabe? Eu sei que é difícil, dá vergonha, a gente fica vermelho. Mas, assim, tentem sair da caixa porque é algo que vai fazer vocês crescerem muito, gente. Vocês não têm noção assim, sabe? Se vocês têm dificuldade, procurem um profissional da área que possa trabalhar isso de uma outra forma com vocês. De repente, se vocês tiverem condições, façam um curso de teatro. Invistam nisso, gente, porque isso vai ajudar muito, muito, muito vocês. Tá bom? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, tá? Dá um likezinho nesse vídeo. Precisando de mim, só me chamar nas minhas redes sociais. Se quiser participar do grupo do WhatsApp, o link está no Instagram, arroba canal da Nina. Tá bom? Beijos!